O Corpo de Bombeiros encontrou irregularidades em todos os bares já fiscalizados até a manhã de hoje. Fiação exposta, excesso de gás de cozinha armazenado nos ambientes, extintores, alguns vencidos, outros com lacros rompidos. Então, nesse caso, nós estamos dando pratos para que eles possam se regularizar. E em casos como esse, desse ambiente aqui que está sendo reformado, também nós já deixamos as orientações para que eles possam reformar e colocar o ambiente seguro. Durante os dois dias de fiscalizações, a Vigilância Sanitária encontrou apenas um bar dentro dos padrões de higiene e condicionamentos dos alimentos. Todos os bares a gente tem encontrado irregularidades, com exceção de um até então. Ontem, durante a fiscalização, o bar Nova Casa da Peixada foi interditado pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Diversas irregularidades como institor vencido e comida estragada e grande armazenamento de gás. O PROCON também encontrou irregularidades em todos os bares já fiscalizados, relacionado aos preços e gorjetas cobradas. Já está errado por isso, porque já estão confirmando que cobram 10%. E sobre o exemplar do Código Consumidor, eles têm que comprar esse código e colocar no lugar visível ao consumidor também. As fiscalizações são realizadas separadamente de cada órgão. Obrigado. Obrigado.